Pois? A vida simples, a timidez, eu era bem coisa nenhuma, bem vocês. Amava a pia e o bombril, sempre sorria tão servil, era dona de uma casa em plena paz, mas o que eu fui já foi, não volta mais. Deixei do paude e do avental, achei no palco a minha voz, a voz normal. E cada aplauso me mantém, dessa energia sou refém, uma escrava como eu era um tempo atrás, mas o que eu fui já foi, não volta mais. Vocês acham que eu gosto? Vocês acham que eu quero? Imagina acordar de madrugada com tesão enorme, de descongelar um freezer? De aspirar um chão? De fazer faxina? Mas não, eu não posso, eu não posso. Sou artista! Eles me amam, eu sou alguém. Então, tchau, 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 leite integral, bonju, champanhe. Talvez alguém me leve a mal, mas me faz falta o meu quintal. Às vezes sinto o sol e lembro os meus varais, mas só que agora a vida é um show. E a estrela dele agora eu sou. Dessa vez eu faço por mim, mamá. O que eu fui já foi, não volta mais.